Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo na paz? Muitos de vocês me mandaram esse vídeo aqui lá no Instagram e até fizeram comentários aqui no YouTube também perguntando o que eu achava dessa atitude do Bruno Perini que ele tinha vendido os fundos imobiliários se ele estava sendo mão de alface pedindo minha opinião olhei aqui nos comentários, muita gente também criticando falando, ah, esse vídeo me faz pensar o seguinte estude, aprenda e não deixe que os outros decidam o que é melhor para o seu dinheiro a galera, pô, ficando bem chateada aqui sigo comprando fundo com bons negócios e com bons fundamentos não tem por que não ter na carteira esse quadro encorajou meu aporte meu primeiro aporte em fundos imobiliários em outubro de 2022 sou muito grato por isso mas agora já não me agrega tanto discordo de 95% das decisões do Brunão nesse setor e sigo aportando firme nos fundos imobiliários então eu resolvi dar uma olhada nesse vídeo atendendo aos pedidos de vocês e vou reagir aqui, não vi o vídeo ainda não assisti nada não gosto de dar opinião sobre nada sem ver o vídeo completo é uma coisa que a galera faz muito aqui no YouTube e eu discordo de quem faz isso eu acho que o mínimo que a pessoa pode fazer já que ela quer se dar ao direito ali de criticar alguém ou de emitir a sua opinião é de ver o vídeo completo então vamos ver o vídeo aqui e nas partes principais que eu sei que deve ter muita coisa aqui que é a injeção de linguiça eu vou dar a minha opinião vou pausar aqui da opinião reagindo na primeira vez que eu estou vendo o vídeo aqui junto com vocês nessa manhã na segunda com dados colhidos na semana passada a gente vê que no boletim Focus eles não mudaram a Selic Terminal para 2024 mas já estão colocando a inflação em Selic mais alta para os anos seguintes e se no Focus não mudou na perspectiva de outros participantes do mercado a Selic Terminal desse ano já deve ser diferente a XP por exemplo elevou a expectativa da Selic de 10.5 patamar atual para 11,75 no final desse ano e 12% ao final de 2025 ou seja eles acham que aumenta ao final desse ano e no ano que vem também o resultado é um leve aumento a mais só que se eu entro agora nas opções de Copom para a reunião que vai acontecer no dia 18 de setembro então falta um pouco mais de 20 dias para que isso aconteça o que a gente vê é uma séria divisão então tem gente que acredita em manutenção em subida de 0,25 que é a opção que está à frente das outras e também em subida de 0,5 pontos percentuais o Gabriel Galípolo que deve ser o próximo presidente do Banco Central pelo menos até agora ao que tudo indica já deu entrevista falando que não tem que ter medo de subir a taxa de juros caso seja necessário Roberto Campos Neto também costuma pensar assim então será que vai vir subida de juros? vai vir manutenção? porque enquanto aqui o juro está alto lá fora já está caindo e com essa queda a gente poderia manter a inflação no teto da meta ou abaixo disso realmente não dá para saber o que vai acontecer para o dia 18 de setembro ficar muito mais claro o que vai acontecer lá fora em comparação ao que vai acontecer aqui dentro e muita gente tende a pensar que no ano que vem depois da saída do Roberto Campos Neto nós poderemos ter um Copom que seja mais leniente no combate à inflação ou seja, deixar a inflação correr um pouco mais solta mais yield ou seja, mais capacidade de pagamento para o seu cotista então no final vejo que a gente tem que ter uma carteira diversificada mas o setor de papel eu juro que é muito importante e tem que ser uma boa parte da sua carteira e aí falando nisso vamos dar uma olhada em como está a carteira no geral ao longo desse último mês para isso eu vou mostrar aqui o My Profit que é o programa que eu particularmente uso para consolidar minha carteira não só de fundo imobiliário como de ativos no geral me ajuda na declaração de imposto de renda é uma ferramenta para você ter lá toda a parte de comparação bom pessoal com relação a essa questão da taxa Selic se a taxa vai subir ou cair os imobiliários de forma diferente por isso não seria uma opção interessante eu não vi o vídeo até o final estou dando a minha opinião com base no que eu vi até aqui então isso para mim não seria motivo não sei se é isso que ele vai alegar como motivo mas isso para mim não seria motivo visto que várias vezes no próprio canal do Bruno ele já mostrou isso as previsões do mercado costumam estar erradas com frequência então no começo do ano mesmo a expectativa para a Selic no final desse ano era diferente as expectativas para a Selic no final desse ano para o final do ano que vem hoje são outras e podem estar erradas novamente e pode ser que as do início do ano nem estivessem erradas muita coisa ainda pode acontecer inclusive até o final desse ano eu acho difícil que a gente veja a taxa Selic batendo 9% no final desse ano muito improvável muito difícil mas não dá para dizer por isso que a alocação de ativos o asset allocation é a melhor arma que o investidor tem ao seu favor ele define essa alocação e vai mantendo ou seja com novos aportes reestruturando a sua carteira rebalanceando com venda de alguns ativos que subiram demais enfim não sei se esse é o motivo que o levou a vender qualquer fundo imobiliário que seja mas se for isso até então não seria motivo na minha visão e agora indo na última tela aquela que interessa que é a rentabilidade avançada onde a gente junta as duas coisas a parte dos proventos com também o possível ganho de capital caso venha vender uma posição veja que no momento a carteira tem um rendimento aí desde o seu começo de 24,9% o que perde para o Bitcoin por muito gosto sempre de deixar ele aqui para me lembrar do curso de oportunidade perde para S&P e atualmente está perdendo para o CDI já que o IFIX ele ficou de lado mas em vários momentos a gente ganhou do CDI com folga agora o que interessa é ganhar do IFIX já que nessa carteira eu tenho apenas fundos imobiliários então o que eu espero é que essa carteira performe melhor do que o IFIX no momento a gente está ganhando e acaba também ganhando o Ibovespa embora não seja o melhor benchmark de comparação exatamente isso aqui é interessante também porque muita gente pode estar criticando pelo fato do retorno da carteira ser menor do que o CDI ao meu ver não é uma comparação plausível e interessante para você fazer justamente porque o período é muito curto a gente tem aqui pouco mais de dois anos dessa carteira está ganhando do IFIX o que é mais importante principalmente se você está fazendo comparações de curto e médio prazo e com relação ao CDI é justamente durante essa janela de oportunidade nos fundos imobiliários a gente teve uma taxa selic um CDI muito elevado então esse tipo de julgamento não é nem sequer plausível na minha opinião a carteira dele está vencendo o IFIX só que qual o ponto se a gente olha vários desses fundos aqui dos principais nós vemos vários fundos negociando com ágio frente ao seu valor patrimonial 1.04 1.01 o próprio KNSC está em 1.03 o que isso significa preços fundos onde você não tem um imóvel porque no imóvel é uma discussão sobre o valor patrimonial você tem avaliações feitas periodicamente e de certa maneira uma avaliação pode ter um nível de subjetividade já nos fundos de papel que estão lotados aqui de CRIs o que você tem são ativos financeiros que tem um preço final a todo momento devido a marcação a mercado então quando você olha que um fundo de papel está negociando por um preço acima do seu valor patrimonial você está comprando aqueles títulos financeiros por um preço acima do que eles têm de valor agora ou seja está comprando uma nota de R$100 por R$103 por R$105 por R$104 sendo que eu prefiro comprar a nota de R$100 por R$98 ou R$93 como foi o caso do LCR11 nesse ponto aqui a gente precisa fazer uma observação também porque existem discussões sobre a precificação dos ativos que fazem parte da carteira de um fundo imobiliário de papel por exemplo então a depender de como essa precificação ela está sendo feita esses ativos eles acabam se beneficiando ou se prejudicando por conta das perspectivas do cenário do mercado que vai sendo dinâmico o tempo inteiro a gente tem mudanças nas expectativas como ele já deixou claro aqui no vídeo e isso pode fazer com que os ativos de um fundo mesmo sendo de papel eles possam estar sendo subvalorizados e quando você faz essa comparação ali no P sobre VP você acaba chegando num PVP acima de 1 um pouco acima de 1 ou um pouco abaixo de 1 sendo que na verdade se a precificação desses ativos desses CRIs desses títulos dentro da carteira do fundo estivesse sendo feita de forma mais precisa a gente não teria um fundo caro ou um fundo tão barato então não estou falando do que o que ele falou está errado realmente nos fundos de papel a gente tem isso e eu já falei aqui também muitas vezes comprar fundo de papel muito caro não faz sentido comprar fundo imobiliário nenhum inclusive os de tijolo muito esticado não faz sentido o que o mercado olha principalmente é justamente a relação de risco e retorno então qual que é o dividendo o retorno que eu vou ter nesse fundo qual que é o risco que eu estou correndo então se o risco é menor às vezes convém você comprar pagando um pequeno ágio um pequeno ágio não estou falando aqui que você vai comprar fundo com PVP de 1.1.2 tem nada a ver isso realmente não tem não é difícil quase impossível de acontecer mas a depender dessa relação pode ser que aconteça sim estou lendo só o valor patrimonial se a gente olha dividendos ele paga mais do que o KNSC e o KCRE também paga mais do que o KNSC então eu montei essa tabela meio que olhando outras oportunidades mas o que me chamou atenção é que na minha carteira eu tenho um fundo que está acima do valor patrimonial e que por conta disso a carteira dele como eu estou pagando mais caro na cota se eu fosse comprar agora tende a render menos do que nos outros onde eu estou pagando mais barato você pode olhar isso até no site de RI dos fundos geralmente eles colocam lá o retorno prospectivo vindo da carteira IPCA mais alguma coisa quando é muito ligado ao IPCA por exemplo então o que eu pretendo fazer eu vou vender o KNSC aí quando o dinheiro cair eu devo comprar outros fundos de papel atrativos com boas carteiras provavelmente com mais exposição ao IPCA do que é o CDI para a minha carteira particular de fundos Bruno mas aí eu vendeu o KNSC você vai pagar imposto de renda né indo lá no My Profit vou voltar aqui no meu patrimônio indo aqui no KNSC tocando direto no nome dele eu tive a maior parte do ganho com esse fundo e a minha opinião com relação a esse vídeo aqui é uma só depois de ter visto todo o vídeo no final aqui ele faz a venda na prática depois ele faz o jabá do curso dele enfim a minha opinião é uma só ele fez uma movimentação não tem nada de mais em vender um fundo imobiliário mas o título ficou muito chamativo a Thumbnail porque estou vendendo os meus fundos imobiliários o que está acontecendo com os fundos imobiliários esse tipo de vídeo é interessante o algoritmo costuma beneficiar costuma ter um CTR mais alto e no final ele faz o jabá para o curso dele isso é normal seria hipocrisia eu falar para vocês aqui o que ele está fazendo não galera o Bruno Perini é um influenciador que eu respeito muito gosto muito de ouvir a opinião dele com relação a muita coisa já aprendi muito com ele tanto sobre investimentos quanto com relação a redes sociais também muita gente criticando falando que buy and hold é para poucos que desistiu de acompanhar que perdeu a confiança na maior parte dos influenciadores de finanças não vejo dessa forma não vejo que ele não está fazendo buy and hold apenas vendeu um fundo imobiliário para comprar outro parecido do mesmo segmento inclusive um fundo de papel e a estratégia em si do Bruno Perini também não mudou tanto assim o que ele prega aqui não podemos dizer que ele mudou apenas um vídeo sim e não dá para criticar isso galera não dá o cara está ali fazendo produzindo conteúdo o curso dele ele vende o curso é óbvio que vende todo mundo vende ninguém vai trabalhar de graça e já ajudou muita gente é um dos cursos que tem inclusive um NPS muito alto então esse tipo de comentário com base em emoção eu não acho válido ao meu ver aqui um vídeo normal como qualquer outro do YouTube YouTube é um funil de vendas se você não sabe pouca gente simplesmente produz e não vende nada eu me incluo nessa lista das pessoas que não vende praticamente nada durante maior parte do meu canal aqui nunca vende nada comecei a pouco tempo mas vou começar também o YouTube para quem utiliza isso como um canal de vendas nada mais é do que um funil principalmente aqui orgânico que quem tem canais grandes com grande disposição consegue atrair visualizações captar leads e vender é muito mais barato do que fazendo o tráfego pago é isso então não tem nada o conteúdo em si de valor a maioria dos vídeos do Bruno não vejo todos é porque é humanamente impossível acompanhar todos os canais de finanças hoje mas os vídeos dele e é que eu vi sempre costumam ser bons vídeos bons conteúdos costumam ajudar as pessoas então essa é a minha opinião ele komt